Marcos capítulo 2, versos 3 a 5 diz assim Que eles tinham, Jesus disse ao paralítico Filho, os seus pecados estão perdoados Quantas lições tremendas podemos extrair desse texto? Vemos a atitude desses quatro homens levando um paralítico até Jesus para ser curado O que nos revela o esforço que muitas vezes temos que fazer para conduzir alguém a Cristo Entenda esse paralítico citado no texto como aquelas pessoas que não caminham Que não progridem, que estão paralisadas por causa dos seus pecados E porque ainda não se aproximaram de Deus Todas as pessoas precisam ter um encontro com Jesus E Deus vai usar a minha e a sua vida para que esse encontro aconteça Aqueles homens não desistiram diante dos obstáculos Quando viram a multidão, eles ergueram o paralítico Removeram o telhado e desceram o homem deitado em sua cama A Bíblia diz que Jesus viu a fé que eles tinham E por isso perdoou os pecados do paralítico E fez com que ele andasse novamente Quantas pessoas ao nosso redor precisam se aproximar de Cristo Mas diante dos obstáculos, nós simplesmente desistimos delas Não desanime Por mais que não estejam lidando ouvidos Por mais que zombem da sua fé Ou que suas palavras não façam nenhum efeito Talvez você esteja lutando para salvar seu marido Sua esposa, seus filhos Ou quem sabe você seja o único na sua casa Que conheceu ao Senhor E já orou tanto, já falou tanto Que até perdeu as forças Deus te dará estratégias Para que você seja uma sentinela dentro do seu lar E que através da sua fé Toda a sua família se converta Eu profetizo que da mesma maneira que Jesus viu a fé daqueles homens Ele também verá a sua fé Para que toda a sua casa seja alcançada pela graça de Deus Não reclame Não murmure Se estiver enfrentando dificuldades Muitas vezes Deus usa as nossas crises Para que a glória dEle se manifeste Na adversidade é que nós buscamos mais ao Senhor Apenas creia e clame a Deus É interessante perceber que a cama do paralítico Que durante muito tempo foi O motivo do seu fracasso Da sua derrota E da sua vergonha A partir daquele momento Se tornaria o símbolo maior do seu testemunho Jesus poderia ter dito Largue a sua cama e ande Mas não Ele diz ao paralítico Levante Tome o teu leito e ande Aquilo pelo qual você tem chorado Derramado suas lágrimas E perdido o seu sono Se tornará parte de um grande testemunho de vitória Eu quero orar por você Senhor Eu oro para que todos nós Sejamos um canal de bênção na vida de muitas pessoas Que os obstáculos que temos enfrentado Para que as pessoas te conheçam Não nos desanimem Nem nos paralisem Que o Senhor nos dê força e determinação Para que através da nossa fé Toda a nossa casa seja salva E que o motivo das nossas lágrimas Se torne o símbolo do nosso testemunho Para que todos saibam que só o Senhor é Deus Eu oro em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Eu sou Edivaldo Oliveira E esse foi mais um Minuto com Deus Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe